Que honra rapaz, estar revendo esse grande amigo, essa grande figura humana, prestou brilhantes serviços ao nosso povo, a educação, ao esporte, professor João Damasceno, satisfação revê-lo professor, tudo bem comigo, como é que está o senhor? Estou muito bem rapaz, porque como professor eu já cumpri a minha missão, já cumpri minha missão, como professor me aposentei, e esportista também já cumpri a missão, e, é muito difícil rapaz, é difícil essas coisas, principalmente aqui dentro de Codó. Professor, você é codoense? Sou codoense, codoense da IMA. Sou, é, sou professor em quais as, quais os educandários, hein professor, quais as escolas em Codó? Ah, porque eu ensinei várias escolas de Codó, porque logo eu ensinava Física, Química e Matemática, né, Física, Química e Matemática, aí eu ensinava, ensinava o segundo grau, aí ensinei, ensinei Magalhães de Almeida, ensinei no Fernando Archa, ensinei no Mataruna, aí em escola de ensino fundamental, ensinei também no Fernando Archa, ensinei no, vou fazer escola já, como a Neide Magalhães, no mesmo caso do gás. Estado e município? Estado e município. Tá certo. O senhor também chegou a ser secretário de esportes, foi, professor, no governo Zainácio? É, no governo Zainácio, já está com mais de 30 anos. Bastante tempo. Nós fomos secretário, ele me deu autonomia e nós fizemos um grande trabalho. Chico Ferreira, era o presidente da Liga na época? Chico, Chico, era o presidente da Liga, era o presidente da Liga, Chico e Solon. Solon da Nóbrega, né? Solon da Nóbrega, filho. É. Outro dia a gente conversava, vamos dizer, quem é o off, conversa amigável, falava até sobre a criação da Copa Rural, né? Exatamente o senhor que criou a Copa Rural. Nós criamos a Copa Regional, é a Copa Regional Rural CEDEL, né? Era o nome lá da Copa, Copa Regional Rural CEDEL. Nós criamos essa Copa, eu não sei se ainda está funcionando, mas é um negócio mesmo bem, bem, bem salutável. O Zainácio era um grande amigo, professor? Ah, o Zainácio era pra onde? Grande amigo, meu grande amigo. Onde ele estiver, acho que lá vai ser também meu grande amigo. Falar em amigo, professor, ao longo de muitos anos, né? Até pelo seu estilo, né? Pela sua postura. A cidade em que você conseguiu fazer só amizades aqui, né? Claro. Muita amizade, muita amizade, eu tenho muita amizade, muita amizade. Fala, meu trabalho é professor. Nunca fez mal a ninguém. A gente vai fazendo as coisas e vai criando amizade, o cara vai ter confiança, vai tendo confiança. Verdade. Verdade. Como é que está a saúde, professor? Como é que está a vida, em casa, com a família, né? Tranquilo? Pois, a minha saúde não está muito bem não, mas a gente está levando. A gente é ficando velho. Uma vez eu conversando com o Antônio Joaquim, o Antônio Joaquim disse, Ah, Damasceno, como é que está ficando velho? Antônio Joaquim, ex-deputado? É. Ele está ficando velho e as células lá vão morrendo, aí também vai morrendo. Tá certo. Professor, João Damasceno, satisfação poder vê-lo. O senhor é uma figura muito agradável, muito afável. Um grande abraço. E saúde, sucesso. E é isso, o que deseja aqui a página da sua conta, professor? Pois é, meu senhor. Eu me agradeço muito. Mas, eu te digo uma coisa, como professor, eu sempre procurei demonstrar meu empenho e meu compromisso. E como outras coisas, eu também cumpri também com meus compromissos. Então, está certo. Um grande abraço para o senhor. Tá bom. Obrigado, professor. Obrigado.